Semi-channels Segura, não fica tremendo Não dá, faz isso, primo louco Ah não, vai estragar Oi Alice, tá filmando? Oi, meu Deus, você tava filmando Aqui Alice, aqui, aqui Alice Tem uma aqui Tudo bem, tudo bem? Cacá, você lembra? Cacá? Eu queria saber se a casa tava pronta É, hein? Tudo bom? Beleza Pode ir, gente Boa, a gente trazia todos os Tchau 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 Tchau